Bom dia meninas, boa segunda-feira para todos vocês. Hoje é dia 1º de abril e olha quem voltou, estava sumidinho. Looks da semana! Vamos começar a nossa segunda-feira indo de branquinha. Adoro blusinha branca, gente, amo. Essa é da Emporio, ela é de viscose, tem esses três botõezinhos aqui, muito graciosos, fresquinha. Por dentro eu estou com um topzinho, mas se quiser usar com sutiã normal, tranquilo. E para compor, escolhi essa saia que eu tenho há muito tempo já, já tenho alguns anos. Ela é da Mercato, que é uma loja que vocês conhecem também. E ela é de um algodãozinho muito fresco também, tem esse babado transversal, não é? Que dá um movimento bonito nela. Eu gosto muito dessa saia. Essa saia, e ela tem uma faixa, só que como eu não quero que fique pendurado aqui, já que a blusinha está nessa altura, ia ficar estranho, eu coloquei a amarração, a faixinha para trás. Tá bom? A gente vai escondendo as faixas, né? Conforme a necessidade do look. Então, nesse caso, eu coloquei a faixa para trás, posso colocar para dentro da saia também. Então, vou pensar depois. Nos pés, eu vou com essa sandalinha nude, num rosê bem delicado. E eu adoro esse solado, né? Esse detalhe de corda. Muito bonitinho, dá um toque rústico. Bem ao estilo aí do look, que está nessa pegada também de fibra natural, algodão, viscose, adoro. Hoje é segunda-feira, tá quente, né? Estamos em abril, mas ainda estamos com calor. Então, eu vou fresquinha, bem soltinha. Gostaram, gente, do look de hoje? Então, esse é o de segunda-feira. Amanhã, a gente se vê de novo. Até lá! E chegou a terça-feira, 2 de abril. Vamos lá com esse look aqui, que eu amo, por ter poar. Eu adoro poar. Essa blusa regatinha é uma delícia, super fresquinha de viscose, que eu comprei na feirinha de Teresópolis, aqui em Niterói, perto das barcas. E para compor, essa calça que vocês já conhecem, lindíssima, ela tem esse detalhe de listra na lateral, que dá um toque esportivo nessa peça branca, que tem uma leve transparência. Essa pantacor, né, que vocês sabem que eu amo, 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 já usei muito. Nos pés, eu escolhi essa sandália de camurcinha, mas como ela é aberta no tornozelo, ela é mais fresquinha, apesar do material dela ser de inverno. Então, tá aqui, gente, o look preto e branco, brincando aqui com as mesmas cores, de forma super clássica, né? Temos o clássico da estampa de poar, com o clássico aqui do branco, da pantacor, com um toque esportivo na lateral. Amei esse look, gostei. Depois me digam aí se vocês também gostaram. E esse é o look da nossa terça-feira e tô indo trabalhar agora. E a quarta chegou e vamos de combinaçãozinha que eu amo. Parece um conjuntinho, mas eu comprei separado. Olha que linda essa blusa de alcinha da Emporio. Ela tem uma estampa muito atual, né, que vem com esse mostarda e preto. E ela tem esse detalhe de courino e paz, mas, gente, essa blusa foi só R$19,90 na Emporio. Muito lindinha. Ela é até aqui, normalzinha. Eu coloquei por debaixo, né, da calça, pra cinturar e mostrar esse detalhe do elástico, dessa linda pantacor, que eu também comprei lá na Emporio. Foi R$40,00 de viscose, com o charme do bolsinho. Nossa, meu espelho tá precisando limpar. Olha como tá super empoeirado. E nos pés eu coloquei a mule da Rene, que volta e meia eu uso ela. Então tá um dia bem quente, mas aí eu tô indo fresquinha e tá tudo certo. Super combinou, né, essa parte aqui do courino com o preto da calça. E, mais uma vez, esse detalhe desse elástico aqui, bem grossinho, favoreceu a silhueta. E eu sou, né, aquela viciada em pantacor, não tem jeito. Comprei essa preta e comprei mais uma terra, terracota. Então é isso. Vocês vão me ver muito de pantacor essa semana. Beijo, meninas, e até amanhã no look de quinta-feira. Quinta-feira, e hoje eu resolvi brincar com as cores entre o mostarda e o terracota. Nessa linda calça, pantacor. Linda, né, gente? De viscose, ela é bem levinha. É a mesma que eu tava usando de ontem, sendo preta, né, essa é terracota. Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha comprado duas? Essa é a terracota e ela tem um detalhe bem bacana aqui. Com elastex na cintura. E a blusinha também da Emporio, com esses botões na lateral. Incríveis, ela é super fresquinha de viscose. E olha como ficou bacana a combinação dessas duas cores, bem outonais. Outonais, acho que é assim que se fala. Nos pés, uma cor parecida, né, próxima do terracota. É só um pouquinho mais aberta, mas eu acho que ficou bacana também. Colocar um saltinho, né? Eu uso muito, muito rasteira e às vezes tem dia da semana que me dá vontade de usar um salto. E essa sandália tem um salto quadrado? Não cansa tanto. O espelho continua sujo. Mas ontem eu limpei, não é que hoje de novo ficou assim? Enfim. Espelho próximo à janela dá nisso, né? Tem que ficar limpando todo dia. Mas é esse o look dessa quinta-feira. Vou indo trabalhar agora. Amanhã a gente se vê. Beijo! Sexta-feira e o look escolhido foi esse macacão listrado azul e branco de algodão. Super fresquinho, porque afinal de contas está bem quente. Vocês podem ver, né, que a semana inteira o sol bateu aqui no chão. E é isso, gente. Esse outono quente aqui no Rio de Janeiro. A gente fica usando roupas leves por enquanto, né, enquanto não esfrie mais um pouquinho. Então eu escolhi mais uma vez pra vocês verem com mais detalhe aqui os botões. Ele tem um charme especial porque ele tem bolso. E esse macacão é da Aclamar, tá? Quem tiver interessado, eu acho que ainda tem lá. Afinal de contas ele é recente. Atrás ele é todo fechadinho. Como vocês podem ver, é uma peça aí única. E num dia mais friozinho dá pra brincar, dá pra colocar uma jaqueta, dá pra colocar um colete. Uma sobreposição que já muda a cara dele. Ou pode colocar um cintinho, mas eu prefiro usar ele todo assim. Nos pés eu escolhi essa sandália. Também da Aclamar. Ela é uma rasteirinha super estilosa porque tem fivela. E o mostarda com o azul combina super. Agora eu vou trabalhar. Graças a Deus hoje é sexta-feira. Amanhã, gente, eu não mostro o meu look porque é mesmo como se fosse roupa de academia. Eu acordo, coloco direto aquelas calças, sabe? De malhar mesmo com uma camiseta e vou caminhar. Não tem nada demais os meus looks de final de semana, não. Tá bom? Provavelmente amanhã vai ter provador da Rene. Vou ver se dá pra eu fazer hoje. Se der, amanhã tem provador da Rene. Grande beijo pra você. Menina que gosta desse tipo de vídeo, dá um like aí pra mim. Se inscreve no canal que aqui sempre tem vídeos de looks, de provador. Tudo em geral relacionado à moda. Beijo no coração. Obrigada pela presença de vocês. E até amanhã.